Beleza galera, é a XRM que viu criatina aéreo e eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo E galera mano, hoje o vídeo vai ser de um jogo muito top, finalmente nada O vídeo não saiu duas horas, mas que coisa eu não consigo trazer vídeo duas horas Então galera, o horário não vai ser, ah nossa, tô cansada de mudar de horário, na moral Faz o seguinte galera, vai ser assim mano, a partir de agora vai ser assim Vai ter vídeo quase que te esqueça, é claro né, mas o horário eu não sei ó O horário que der, na moral galera, o horário que der, porque eu não tenho um horário específico É bem difícil ter um horário específico né Mas hoje o jogo vai ser, esse jogo que tá aparecendo aí na tela, não sei o nome né, mas é esse nome aí na tela É esse daqui mesmo, é esse Ah você tem que ir atirando assim, tu, a arminha é tu Indo, indo e voltando, indo e voltando, até você conseguir subir o mais alto possível Então bora para o jogo muito top E galera, o jogo é esse daí, vamos começar aqui Ganhei essa arma aqui Galera mano, tenho pouca arma, só tenho essa arma aqui, essa, essa Essa e essa aqui nova Eu comecei ontem de ontem, mano por favor Tipo, não vai falar que eu tenho muita arma, que eu não tenho Porque eu tenho pouca, comecei ontem de ontem Mas vamos pro jogo né Primeiro eu quero saber que arma que eu vou, essa daqui, deixa eu ver como é que ela atira Eu quero seguir essa daqui galera, ó, se liga Não, chega a tremer, ó Deixa eu vibrar o celular Quer ver? Escuta o celular vibrando Viu? Doidão mano Mas eu já joguei com essa 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 Não, essa aqui não Essa não Essa Eu já tô jogando com essa porque é melhor pra mim Bora galera Aí só ela vai cair Ele tá certo Cara, tô muito concentrado Passou tempão Eu não perdi Foi muito bom E bom que eu tô ganhando muito dinheiro Eu vou poder conseguir comprar uma nova árvore E galera Eu já falei isso Eu acho que eu já falei Mas eu vou repetir Preciso deixar sugestão de vídeo nos comentários Porque eu não crio muito sugestão na minha cabeça Tipo Quando disse que deu? 417 Tá bom Vamos pra mais uma Primeiro eu quero ver o meu lugar no rosto 417 Calma é Agora Pausa para poder ver A minha colocação 445 1278 É Tá bom Agora vai voltar O meu lugar no rosto O meu lugar no rosto Você tá bem Tipo Sem nada que fazer Você joga ele Ou você pode estressar Ou você pode ficar Mais de errado Só que sim Mais de errado Você ficar Sem falar nada Porque Eu tô concentrado aqui Tá galera Beleza? Nossa Foi muito essa parte Muito ruim Galera Vamos trocar de arma Que essa aqui eu já usei Vamos com essa pistola aqui O ruim Não sei se vocês estão conseguindo ver Ai Merda Eu fui ajeitar a câmera Fui conseguindo ver Mas a bala fica ali em cima E se a bala acabar Não atirei Eu perco o jogo É Eu perco o jogo O único negócio verde Que eu tô pegando É a bala Tem que pegar ele Toda hora Tem vez que a gente esquiva dele Como agora ali Aí ó Acabou minha bala Eu não tenho o que fazer É isso do jogo Que complica a gente Galera Bora pra última E aí Eu vou dar Eu vou Eu vou lá de trás Vou girar E a arma que caiu Eu vou usar Nossa Rimou Não As armas Que eu não tive Eu não vi 3, 2, 1 Nossa Calma aí Vou girar daqui Tá Vai essa daqui Minha maca Vai Galera Dá muito like Se você quer que eu traga A parte 2 Nossa A parte 2 Desse vídeo Tá beleza Dá muito Mas muito like Nossa Galera Eu vou mais uma Porque eu fiquei olhando pra câmera Mas eu vou me desconcentrer Agora eu vou ficar focada aqui E por isso que agora tudo vai ficar cinza Boa Caraca, galera Pera, minha amor A remunição acabou no final, mano Mas é isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, compartilhe com seus amigos Pra sua irmã, do seu cachorro, pro seu papagaio periquito Pra todo mundo que você estiver aí Na sua casa Entra no celular da sua mãe, do seu pai Se inscreve aqui no canal pra gente bater Se inscreve logo, galera De passar no canal aqui do meu primo Dark Mewtwo, não sei de onde ele foi tirar esse nome Mas Dark Mewtwo nem sei de onde ele tirou lá no meu canal Mas é esse daqui que tá aparecendo Aqui embaixo E é isso Dá uma passadinha lá, ajuda ele a bater 30 inscritos E é isso Falou, falóis e tchau Caraca Isso não era combinado Tchau